Olá pessoal, meu nome é João Gabriel, sou professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt e analisaremos Walter Benjamin. Antes de começar a minha aula, eu quero te fazer um convite, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o sino ativado para receber as nossas notificações. Bom pessoal, hoje o tema é Walter Benjamin, um dos maiores intelectuais que o século XX e a Escola de Frankfurt já produziu. Antes de começar a falar especialmente sobre as características principais do seu pensamento, eu prefiro fazer aqui uma análise mais histórica e algumas observações iniciais. Vamos lá. Benjamin, ele é considerado um teórico da filosofia, da área da crítica literária, ao mesmo tempo da sociologia. No entanto, ele particularmente se portava como crítico literário. Em várias entrevistas que deu, ele se auto-renomava sim, porque preferencialmente fez muitas discussões dentro do campo da arte e da literatura. Mas a sua obra, ela não envolvia apenas a literatura em si. Ele também escreveu inúmeros textos, inclusive inúmeras análises importantíssimas, a respeito da estética na filosofia e também, com certeza, da área da comunicação dentro da sociologia. Uma questão muito importante é que a morte de Walter Benjamin, um autor que viveu pouco tempo, né? Se a gente pensar, viveu por volta dos seus 48 anos apenas, foi muito envolto a um grande mistério, ao mesmo tempo uma polêmica. O grupo no qual Walter Benjamin estava, fugindo inclusive por ser alemão, comunista e ao mesmo tempo judeu, fugindo do período nazista de Hitler, veja só, olha a data, foi parado numa blitz e acabou, na verdade, Walter Benjamin tendo se matado. Essa é a, pelo menos é a ideia mais difundida que se tem. E no dia seguinte, o grupo no qual Benjamin, por exemplo, estava ali parado, nessa blitz, foi liberado a continuar. Então, o Walter Benjamin teria morrido dessa situação, o que fez com que a obra dele ganhasse uma certa notoriedade entre os intelectuais da grande escola de Frankfurt. Uma observação rápida, né? A escola de Frankfurt foi uma grande produção intelectual de certos autores, principalmente na Alemanha, que desenvolveram uma certa crítica social bastante contundente à obra de arte. E ele é um desses teóricos. Eu ressaltaria uma coisa pra gente começar aqui a discutir as teses principais, que é a seguinte, O século XIX foi um século com muitas transformações no campo da tecnologia. E nós sabemos que algumas destas transformações simplesmente deram consequências inimagináveis, inclusive, pro nosso tempo. Se Walter Benjamin teria se assustado com o advento, inclusive, da própria fotografia do cinema, imagina o que pensaria ele hoje das facilidades e técnicas de reprodução que nós temos na fotografia digital. É interessante como o Benjamin, ele durante o final do século XIX, tendo sido um tradutor de Baudelaire, de Marcel Proust, ou seja, intelectuais super renomados da literatura, lidaria com um conjunto de transformações tão aceleradas que nós temos hoje no campo da tecnologia. E é interessante que a grande preocupação dele foi justamente esta. Numa Paris, numa Belle Époque, numa França, numa Europa, de grande glamour, né, em relação ao otimismo da tecnologia e da ciência, devemos lembrar aqui que nós temos até uma aula disponível sobre o positivismo, que é sobre esse período. Nessa época tão desenvolvida, né, a ponto de falar que Benjamin foi um crítico dessa arte, nós temos aqui um momento da história em que Benjamin vai dizer o seguinte, olha, nós nunca vivemos um período de grande aceleração de transformações de tecnologias. Nesta obra, principal dele, né, no livro, pelo menos o mais famoso, o mais difundido, um clássico, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, Walter Benjamin se depois a estudar o fenômeno do aparecimento, da transformação do que ele chamava de aura. Esse conceito, essa palavra aura, ela é muito utilizada no sentido místico religioso, que tradicionalmente tende a considerar uma espécie de energia, uma ideia que todo ser vivo possuiria, uma capacidade vital que todo ser teria. E nós, seres humanos, uma aura própria, né, diferente dos outros animais, o que ele quer dizer com essa aura? Num certo trecho da obra de arte na sua reprodutibilidade técnica, o Benjamin chega a dizer que a aura é o aqui e o agora, uma espécie de possibilidade de autenticidade que a obra de arte possui. Vamos pensar, por exemplo, uma obra de arte no qual a gente vai pensar essa noção de aura. A Persistência da Memória de Salvador Dali, uma obra clássica, certo? Ela aparece aqui na tela pra gente agora. A Persistência da Memória de Salvador Dali, ela tem uma capacidade de gerar uma reflexão em qualquer indivíduo, um contato permanente com essa obra de arte, uma interpretação, alguma coisa extremamente original. Quando eu olho pra obra de arte e eu tenho a possibilidade ali, o aqui e o agora, de sentir o cheiro dela, de olhar os traços que ela tem, pessoalmente dizendo, isso é bastante diferente quando eu tenho a possibilidade de reprodução dessa obra. Por exemplo, eu posso muito bem acessar aqui meu celular agora, através da internet, e entrar em contato com a mesma obra. Então a Persistência da Memória, ela pode ser reproduzida tecnicamente por mim em qualquer espaço. Isso tem um lado muito positivo. Um lado que Benjamin colocava que é uma certa democratização do acesso ao contato da cultura. Mas do outro lado, isso também tem uma possibilidade muito grande de romper com essa autenticidade, esse momento único de contato com a obra de arte, que não existirá mais. Então, por exemplo, todas as vezes que alguém acessa a obra de arte, pode fazer a impressão dela, pode fazer um quadro, uma reprodução qualquer, o indivíduo quebra essa capacidade original da obra de arte. E isso é um fenômeno muito comum quando nós pensamos as mídias digitais. A tecnologia avança o cenário de contato dos indivíduos com as obras de arte, com a cultura, de modo geral. Mas ao mesmo tempo, essa democratização não representa simplesmente uma emancipação. Isso pode possibilitar, na verdade, um certo monopólio, uma produção intelectual ou até mesmo econômica de certos grupos. Por exemplo, numa próxima aula nossa aqui no canal, nós vamos falar um pouquinho sobre Adorno e Horkheimer, e falaremos sobre a indústria cultural. O quanto que essa reprodutibilidade técnica, conceito benjaminiano, vai ser depois utilizado no sentido de uma indústria cultural. A obra de arte pode deixar de ser esse original específico, que gera um sentimento muito individual para se transformar em uma quebra de autenticidade, em algo reproduzido. Tecnicamente, e a tecnologia simplesmente vai sempre, como diz o Benjamin, acabar com essa aura original. Portanto, para encerrar, eu vou concluir dizendo o seguinte, Walter Benjamin tem uma grande produção intelectual dentro das críticas literárias e, ao mesmo tempo, da estética, de modo geral, como a gente está falando aqui agora, justamente porque ele viveu esse período de grande transformação da modernidade. Agora, inimaginável é pensar aquilo que ele disse há cerca de um século atrás e como que hoje, no nosso tempo, as questões que Benjamin colocavam são extremamente, mas extremamente atuais. O século XXI viu o apogeu dessa tecnologia a tal ponto que essa aura dificilmente, por exemplo, pode ser mantida num era de tecnologias digitais. Tudo bem? Bom, pessoal, foi essa a nossa aula sobre Walter Benjamin. Se você gostou, por favor, deixa um like aqui para a gente e não se esqueça, acesse os links que estão na descrição para poder aprofundar sobre esse tema. Os acompanhe também nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Eu espero você na nossa próxima videoaula. Tchau.